Conhece E não Tá exaltado e bando a voz Com garrafinha faminta Qualquer pitota acende-lo Agostem Confusão de imigrantes naça E fluência batastiva A ia das gatas existir Do urgenção Busca sozinho de sem camisa O barafundado muito atenta E nunca tem carangaiada E nunca tem carangaiada O barafundado muito atenta O barafundado muito atenta O barafundado muito atenta E nunca tem carangaiada E nunca o díg nhi Estrema dunque, eu vou lá ver a xeca-lo E eu a dar xevalo, caberte tudo sabor Estrema dunque, eu vou lá ver a xeca-lo E eu a dar xevalo, caberte tudo sabor Estrema dunque, eu vou lá ver a xeca-lo E eu a dar xevalo, caberte tudo sabor Estrema dunque, eu vou lá ver a xeca-lo E eu a dar xevalo, caberte tudo sabor Estrema dunque, eu vou lá ver a xeca-lo Checa-lou, checa-lou Checa-lou, checa-lou A briga do sabor Do sabor Checa-lou, checa-lou A briga do sabor Checa-lou Obrigada